Conforme vocês já conferiram no ensaio do Zona Blue e os convidados, atrações do palco principal da grande festa de aniversário do Zine Cultural, agora é hora da gente criar expectativa acerca do segundo piso do Privilege, que vai ser dedicado à música eletrônica. Moa, o que você está preparando para o segundo piso, para o lounge Vuve Clicquot do Privilege? Aí, Fabrício, a gente está preparando, cara, uma viagem pela House Music através dos tempos. A gente quer tocar os grandes clássicos do House, e aí, então, se prepara para escutarem clássicos da House Music no segundo piso. Bíblico! A gente pode considerar que vai vir aí uma prézinha do que a gente vai conferir no dia 7 de setembro na Freche, Capote? É, Alexandre, a gente vai procurar fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, a gente vai fazer uma coisa especial para o Zine, mas com certeza a vibe desse set também vai ser a mesma vibe do set da Freche, e pode ter certeza que quem for não vai se arrepender. DJ Kureb, como você irá nos surpreender? Muito groove, muita energia, e vão colocar todo mundo para sair de lá com a perna doendo, estamos dançando. Isso aí, dançando de cabeça para baixo, porque é mais difícil. Eu gostaria de saber o seguinte, são 14 anos de Zine Cultural, tem alguma história que vocês guardam na memória que pode trazer para a gente? Kureb. Eu sempre lembro da primeira noite minha com o Zine, lá no Privilégio, naquela despedida do meu amigo japonês, que você estava lá. Foi aquela piada que ele sorteou até pacote de Nissin Miojo para a galera, não sei se você lembra, aquilo foi maravilhoso. E foi ali que eu conheci, uma das minhas primeiras namoradas, aquelas histórias loucas de noite que ficam para sempre. E juntos ficou a amizade com vocês, o carinho, essa parceria que a gente tem aí forte, que na verdade é só coroa o que é a presença de vocês na nossa vida, além da questão da noite. Porque além de grandes pessoas na noite, vocês também são grandes amigos. Pra quem não sabe, DJ Kureb já fez várias entrevistas com DJs para o Zine Cultural, não é? Verdade, vários, vários. De Guiborato a Zoeira com Beni Benassi, coisas do tipo. Divertidíssimas, todas divertidíssimas, né? Capote, que história você tira da cartola, ou melhor, que história você tira de trás desses dreadlocks? Cara, eu não sei se eu vou te contar uma história, mas eu vou falar o seguinte, eu acho que é difícil hoje a gente pensar em Juiz de Fora sem que houvesse o Zine. Eu mesmo já participei de vários eventos, já produzi vários eventos, e que o Zine era nosso parceiro, assim, eu digo que em Juiz de Fora eu não vejo ninguém do nível da pala também, quando a gente tá na rua, assim. E todo mundo, caralho, eu vi a sua foto lá na televisão, não sei o que, passa na Open e tal. É engraçado, né? As pessoas veem a nossa foto no ônibus, no shopping, isso é bacana. Moa, qual a sua história, cara? Cara, a minha história com o Zine, assim, eu acho que é muito antes do Zine, né? Minha história é contigo, né, irmão? Pra quem não sabe, o Alexandre é um grande ator de teatro, e nós nos conhecemos há muitos anos atrás, quando a gente começou a estudar teatro juntos. E ali começou uma grande amizade. E desde então, essa amizade só vem crescendo, aumentando. Então eu não vou contar uma história do Zine, eu vou contar a minha história de amizade com o Alexandre, que eu tenho, e que eu tenho certeza que ele também nutre amizade por mim. Falei bonito agora, né? Mas é uma coisa sentimental mesmo, assim, é uma amizade, e a gente deseja muito sucesso pro Zine. A gente sabe o trabalho profissional que o Zine Cultural realiza dentro da cidade, e vida longa pro Zine. Um beijo pra Nilza Bandeira, James. Tchau, Nilza. Eu, Caputti, Moa, Curebe, queremos convidar vocês pra sábado agora, cair na gandaia. Vamos cantar parabéns pro Zine, e a gente espera vocês lá, porque vai ser irado o sabadão. Eu, Caputti, Moa, Curebe, queremos convidar vocês pra sábado agora, cair na gandaia. Bom... Dê para lá.